E aí pessoal, boa tarde, boa tarde, pra mim bom dia né, não almocei ainda, 13 horas em ponto 17 graus a temperatura, estamos aqui em São Mateus do Sul, estado do Paraná BR476, que judio esse pedacinho aqui, estamos aqui gente, eu ia começar a filmar mais de trás ali, mas o suporte aí se desprendeu aqui umas duas vezes agora do celular aqui, o celular se desprendeu o suporte na verdade né, aí eu tive que interromper a gravação ali, beleza gente, isso aí, estamos passando São Mateus, foi isso que a gente passou aqui né, a gente filmou daqui até o Poço Pelanda né, ali de trás até o Poço Pelanda, hoje talvez a gente filme um pouco menos, saímos ali então de Pinhais né, de volta de 10, 10 e 15 da manhã, estamos indo pra Cunha-Poré. Estamos indo pra Cunha-Poré. Apertou o negócio aqui. O pessoal para pra ir no mercado né gente, geralmente aqui. vai tranca tudo, tranca não né, aperta. É gente, hoje quinta-feira aí dia 19 de setembro, agora que bora, parada pra almoçar ainda, ali no Pelanda, São Mateus. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. É uma rodovia estadual aí, eu não me lembro o número agora. Não vou lembrar o número. Tchau. 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 Tchau.